Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece não, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor, e hoje estou tão só Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece não, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor, e hoje estou tão só Foi rico de amor, e hoje estou tão só Foi rico de amor, e hoje estou tão só Foi rico de amor, e hoje estou tão bom Foi rico de amor, e hoje estou tão bom